Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho que vai ser um pouco longo pra vocês entenderem um pouco do que é ansiedade de cães e cachorros hiperativos com a mente muito acelerada como é o trabalho pra você fazer com esses cães pra você se acalmar, tá? Nesse vídeo aí vocês tem dois de Crustles dentro da caixinha tem o Mike ali na caminha tem a Mia e esse vídeo é um pedacinho, tá gente? do que a gente fez numa sessão de hoje a gente tá trabalhando, introduzindo a E-Color pros dois tem um equipamento só que agora tá com a Mia que é a menorzinha o Mike tá dentro da caixa de transporte e a Mia tá aí esse é um exercício que a gente tá fazendo de sair do ambiente, tá? eles têm muita dificuldade com a saída das pessoas de casa tendem a vocalizar bastante tendem a latir muito na verdade, inicialmente quem late muito mais é a Mia a menorzinha, que é a mais insegura o Mike é o mais dominante personalidade mais forte mais necessidade de controle vejam que nesse exercício quem vocalizou foi ele ao invés dela ela, nela vocês vão perceber uma coisa super comum que ela treme bastante, né? essa inabilidade dela de ficar parada faz com que o corpo dela ponha essa energia pra fora de uma maneira ou de outra mas ela tá fazendo o melhor que ela pode nesse exercício pra se segurar vocês vão me ver de vez em quando voltando e dando um grãozinho de ração pra cada um por que que eu tô fazendo isso? eu tô incrementando o tempo deles nesse espaço a recompensa nessas horas serve quando o cachorro te dá vai te dando aos poucos o que você quer eu quero marcar o comportamento deles então eu quero que eles fiquem aí por que que um cachorro está na caixa de transporte e o outro não? em episódios com dois ou mais cães é muito importante a gente perceber as características de cada indivíduo nesse caso em particular por conta dessa adrenalina esses cães já se desentenderam então o que que a gente quer evitar? a gente quer evitar um problema maior e gerenciar com mais segurança a situação até porque é um dos objetivos que esses cães fiquem mais calmos na caixa de transporte quando as pessoas saiam de casa então vocês vão ver aí que pra nossa grande surpresa quem vocalizou foi justamente o que não costuma fazer isso que é o Mike que está dentro da caixa de transporte que está sem o equipamento e quem ficou mais calma e mais silenciosa foi a Mia lógico que em questão de linguagem corporal ela ainda está super atenta a gente ela consegue ver aonde a gente está isso é uma casa então a gente abre a porta vai lá fora fecha a porta volta então ela consegue ver o movimento mas isso faz parte do exercício também eles verem que existe um movimento ao redor do ambiente sem que eles possam intervir essa é uma parte super importante do exercício e eu sei que muitas vezes a gente acaba não praticando tanto isso por falta de paciência e de energia pra dedicar mas é muito importante basear bastante esse exercício eu quero que o cachorro veja o movimento da casa veja a entrada e saída veja a gente lá fora e saiba que isso não necessariamente tem a ver com ele essa é uma parte crucial desse exercício que todos os cães que tem essas características precisam fazer então a gente está usando duas vias da casa a porta da frente e a saída da varanda dos fundos pra praticar esse movimento ao redor deles o histórico pra vocês entenderem um pouco é a Mia que é a menorzinha tende a vocalizar demais tende a correr e pular em cima das coisas das pessoas inclusive do Mike e o Mike é um cachorro que nesses momentos de explosão ele vai pra morrer então é importante a gente fazer o exercício separado um de cada vez ou em um ambiente onde ele possa ser melhor gerenciado que no caso aí é o Mike que está dentro da caixa de transporte mas vocês vão me ver trocando eles de posição ao longo desse vídeo pra vocês entenderem como vocês podem trabalhar uma dupla do caso como o deles aí pra vocês verem o que funciona melhor pra cada um de vocês mas de novo eu gosto de pontuar bastante o uso da caixa de transporte nessa hora por segurança tá é muito importante e até pra que o exercício fique mais claro muitas vezes quando você tem dois cães mais agitados com reações ruins um pode interferir na concentração do exercício do outro e acaba dificultando pros dois então às vezes é importante você ter essa habilidade de separar tá vejam que o que a gente está fazendo na parte dos fundos da casa acaba tendo um resultado um pouquinho diferente né vocês vão ver que dessa vez o Mike já não tem a mesma reação já fica um pouco mais silencioso e a Mia nem tentou sair do lugar tá a gente tem essa porta de onde a gente está do outro lado da casa é uma porta de varanda que eles normalmente tem acesso mais livre e ela em momento nenhum desafiou o exercício de sair do lugar é aí onde você consegue perceber algumas diferenças de característica entre cada cão tá vocês vão ver mais pra frente quando a gente faz esse mesmo exercício com o Mike ele desafia muito mais porque ele é o cachorro que tem essa personalidade mais controladora mais desafiadora a Mia na verdade é só uma cachorra insegura com muita adrenalina com muita excitação então ela responde muito melhor nessa questão de controle né quando você impõe pra ela uma regra ela tende a te desafiar menos ela é mais confortável na função de seguidora mesmo a grande dificuldade dela é se acalmar nessa posição é encontrar o relaxamento nessa posição e ficar mais calma mais tranquila ela tem muito drive pra comida gosta muito de comida então usar a comida num treino com ela tem que ser feito de uma forma extremamente comedida pra você não fazer com que ela fique mais agitada entendeu então casos como o dela também são típicos você tem que saber exatamente como mensurar o uso da comida ao longo do treino vocês estão vendo que eu estou fazendo intervalos maiores justamente pra evitar que a comida interfira na concentração e na etapa de relaxamento dela que é justamente o que a gente não quer né o que a gente quer justamente é que ela relaxe um pouco mais então vejam que agora a gente está do lado esquerdo de novo e esse é o lado que o Mike vocaliza mais tem mais dificuldade então é importante ao longo do exercício você ir percebendo quais são os momentos de maior fragilidade de cada um dos cães do contexto aonde cada um reage melhor aonde cada um reage pior pra ele por essa ser a porta da frente e ter mais estímulos talvez de forma diferente aqui ele fica muito mais nervoso muito mais inquieto porque ele não pode ir lá não pode ir lá intervir no exercício ele não pode fazer nada lá ele tem que ficar no espaço dele então vocês vão ver que agora a gente vai trocar um pouco mas nessa primeira etapa a Mia foi muito bem isso é super incomum pra ela então foi um ótimo exercício pra ela primordialmente tá nessa segunda etapa vocês vão ver que eu troquei agora a Mia tá na caixa de transporte sem o equipamento o Mike tá na caminha dele que é o exercício do Place com a coleira eletrônica então vocês vão ver que cada um deles quando tá dentro da caixa de transporte existe esse movimento ao redor fica um pouco mais atento então ela por ser insegura também as caras tem a descrição diferente mas ela também fica um pouquinho mais agitada vocês percebem aí como que a coisa funciona quando a gente muda agora vocês vão ver a primeira tentativa aí do Mike de sair do lugar foi justamente o que eu falei pra vocês um pouquinho mais cedo a característica dele é diferente da Mia ele é um cachorro que desafia mais ele tem mais necessidade de controle então vocês vão me ver várias vezes indo e voltando com ele durante esse exercício pra reposicioná-lo é claro que a gente tá numa etapa relativamente inicial desse treinamento com ele a referência dele ainda não é tão sólida então ele vai desafiar várias vezes tá vendo dessa vez eu já corrigi antecipadamente com a coleira então ele não necessariamente foi até a porta ele parou mas não necessariamente onde eu quero então lembrem que é importante redirecionar tem muito do trabalho de vocês de guiar o cachorro de fato pro lugar que vocês querem então eu tô corrigindo ele ele para mas ele ainda não necessariamente tem a noção real de onde ele tem que ir quando a correção vem é por isso que a gente sempre usa uma guia no início do processo de trabalho de coleta eletrônica justamente pra ajudar o cachorro a entender o que fazer com aquele sinal eu paro tudo bem como ele parou aí agora mas ele não necessariamente ainda está voltando pro espaço do place que é justamente o que a gente quer então lá estou eu de novo redirecionando colocando ele de volta então por que eu tô pagando ele aí tá eu quero marcar o lugar eu quero que o lugar represente pra ele o espaço onde ele vai ganhar o pagamento dele vocês vão me ver modificar um pouco isso ao longo desse vídeo pra que fique um pouco mais claro pra ele mas lembre ainda é um pouco a etapa de fundação e direção então é importante ele entender aonde ele ganha o que ele precisa fazer então eu vou lá fora volto ando aqui pra dentro um pouquinho volto de novo e atenção dos dois tá bastante então eu vou voltar também e pagar a minha um pouco pelo contato visual e pelo silêncio lembre a gente tá no início do processo então eu ainda não tenho exatamente o que eu quero mas principalmente quando a gente trabalha na casa dos proprietários o tempo da gente é mais limitado então a gente tem que poder potencializar essa sessão o máximo possível eu quero marcar tudo que tem de certo eu quero direcionar o máximo que eu posso e experimentar o máximo possível em cada dia de cada aula em cada situação pra ver até aonde esses canos podem ir então a gente vai repetir esse processo nessa etapa com o Mark várias vezes esse é um exercício mais focado nele nessa hora e a gente quer experimentar um pouco de qual vai ser a reação da Mia quando a gente sai do espaço vocês vão me ver mais pra frente também eu vou tirar ele do espaço vou deixar só a Mia esses momentos de separação entre os dois também acaba gerando muita explosão normalmente no caso de vocalização então é uma coisa que tem que ser trabalhada bastante pra eles entenderem que não necessariamente porque um dos cães saiu do ambiente que tem que acontecer todo esse escândalo acaba sendo comum muitas vezes pra pessoas que tem dois ou mais cães que acabam vivendo nesse ciclo onde todos tem que fazer tudo juntos e quando você tira um dos cães do contexto gera todo esse momento de explosão parêntese agora pra vocês verem que agora o Mike já ficou um tempo maior no espaço dele não desafiou mais então ele teve dois primeiros momentos de desafio dessa vez ele já tá um pouco mais rendido ele não tá exatamente relaxado mas ele já tá dando um tempo maior o que diz pra gente o que? tá começando a ficar mais claro pra ele a noção do exercício de que o tempo de espera ou seja a duração vai fazer com que a recompensa eventualmente chegue pra ele por isso que eu falo bastante pra vocês da questão de duração o trabalho esse exercício tem um objetivo de longa duração o que a gente quer? o cachorro relaxe o tempo suficiente no exercício pra que lá na frente venha a recompensa tá? então você paga pela tolerância pela paciência não especificamente pelo cachorro estar somente lá agora vocês viram que ele finalmente deitou na caminha que é o que a gente realmente queria então você vê que demorou um pouquinho pra ele mas ele já deu uma sossegada maior de vez em quando ele levanta a cabeça um pouco então eu tô mostrando pra vocês justamente o meio do processo tá? é o iniciozinho barra meio do processo quando vocês vão ver a coisa ainda não finalizada que é é o mecanismo por trás da criação desse comportamento que a gente realmente quer ele relaxa um pouco levanta a cabeça depois estica as pernas levanta a cabeça de novo então tem que ter paciência como eu falo sempre pra vocês paciência é de fato o nome do jogo se a gente não investe tempo pra criar isso de forma permanente isso nunca acontece então lembrando essas sessões em casa a gente tem que potencializar o máximo que a gente puder porque o meu tempo com a família é curto eu tenho que poder passar o máximo de alternativas e a mensagem mais clara possível pra que quando eu vai embora eles consigam continuar a pôr isso em prática tá? então agora a gente mudou de lado começa todo um processo de novo de desafio tá vendo? em vez de a gente sair pela porta da frente saímos pela de trás o que acabou acontecendo? ele saiu do espaço de novo e agora a gente vai voltar e fazer o mesmo processo com ele outra vez tá? então não se desencorajem quando vocês perceberem que o cachorro tá te desafiando ou sai do lugar ou de repente o exercício não tá claro ou ele decide que ele não necessariamente quer fazer o ponto é faz parte do processo reguiar o cachorro pro exercício mostrar de fato o que você quer é o nosso papel tá? é assim que o cachorro vai aprender eu tô de novo usando a comida pra marcar o lugar mas eu tô corrigindo toda vez que ele sai eu quero criar nesse outro lado da casa mesma coisa que a gente acabou de criar na porta da frente lembrando que dessa vez a minha tá na caixa de transporte porque eu não quero que ela seja um elemento de intervenção eu não quero que ela atrapalhe o Michael ao longo do exercício então agora ele vai sair de novo o que é que ele tá fazendo agora? ao invés dele sair correndo pra porta da varanda ele tá saindo um pouquinho mais devagar deitando no tapete mas ele já tá começando a entender quando eu corrijo pra ele corrijo ele e falo o place ele já tá voltando até com um pouquinho mais de empolgação pra caminha porque no final desse deitar na cama existe uma recompensa ali então eu acho que é um exemplo claro pra vocês entenderem quando eu falo de treino equilibrado saber usar o sim ou não ao longo do mesmo exercício é pra justamente deixar claro pro cachorro o que você quer existem canos muito mais desafiadores existem vocês tão vendo aí uma diferença clara entre dois canos da mesma casa com características diferentes tá os dois explodem mas por razões diferentes e esse exercício deixa isso muito claro um é muito mais insegura o outro tem uma personalidade muito mais forte então é importante vocês perceberem essa diferença pra todo mundo que tem dois ou mais cães em casa vocês vão saber que cada um é um indivíduo isso é uma coisa que eu sempre falo eu acho que esse vídeo é um bom exemplo pra ilustrar isso vamos lá vamos de novo nas repetições tá vendo esse lado de fora como eu falei antes pra vocês é uma varanda que eles tem acesso então eles estão bastante acostumados a estar nessa área de fundo externa diferente da porta da frente então o instinto de ir lá pra fora é mais natural do que do outro lado o que que isso mostra pra gente ao longo do treinamento tá que é preciso trabalhar talvez muito mais nessa varanda de trás do que na porta da frente na porta da frente ficou bem mais claro pra eles porque eles normalmente não tem acesso daquela porta pra fora jamais sem supervisão e na porta de trás é exatamente o contrário a uma área que eles estão bastante lá então agora ele já tá começando a entender um pouco mais o mecanismo do exercício do outro lado então de vez em quando eu venho e pago a minha também de novo pelo silêncio porque ela tá tentando ficar mais tranquila na caixa de transporte não interrompeu os exercícios pra mim já tá bom então a gente vai continuar um pouco mais pra deixar a questão um pouco mais sólida pra eles eu sei que o vídeo começa a ficar um pouco mais longo por aqui mas eu quero até fiz questão de deixar os vídeos inteiros sem cortar pra vocês verem que isso é só um pedaço tá gente quantas vezes quantas repetições a gente tem que fazer e é como eu falei no início isso é só uma fração de uma sessão que a gente fez hoje o que eu quero mostrar pra vocês é que isso é só um pedaço se vocês tiverem que praticar isso em casa vocês provavelmente vão ter que dedicar bem mais tempo do que isso então quem não tem paciência de assistir um vídeo desse provavelmente vai ter dificuldade em pôr isso em prática com seus próprios cães então isso já diz muito sobre até onde vai a nossa habilidade a nossa tolerância a nossa paciência pra fazer um exercício desse principalmente quando você tem dois ou mais cães dentro do mesmo contexto tá então de novo a gente vai eu faço a mesma repetição eu vou lá fora eu abro eu fecho a varanda eu desço a escada eu volto sempre vendo até aonde a tolerância dele vai tá como eu falei pra vocês lá fora bem mais instintivo pra ele bem mais difícil porém ele já tá tentando já tá entendendo a correção de um pouco mais longe tá então agora dessa última vez eu não precisei pegar ele na guia e colocar ele de volta no place eu só acionei a cola eletrônica e ele voltou isso é um bom sinal então é um momento importante pra vocês entenderem que a gente tem que apreciar as pequenas vitórias cada passo na direção certa que o seu cachorro dá é válido sim tá não esperem tudo de maravilhoso acontecer de um momento pro outro é importante vocês perceberem cada pedacinho do processo porque é como o cachorro vai movimentando esse motor de aprendizado na cabeça dele cada pedacinho faz toda a diferença então agora já tem um espacinho de tempo maior sem desafio você vai começando a perceber que você tá começando a criar um pouco mais de duração no exercício o cachorro tá começando a se render um pouquinho mais tá então dessa vez ele já deitou a cabecinha dele já tá deitada na cama ele já tá mais num processo de rendição o desafio já durou menos então agora eu volto pago pra ele direto já foi bem melhor tá bem melhor mesmo é o 100% ideal? não não é o 100% ideal mas é um ótimo comício tá como eu falei uma fase de fundação onde vocês vão começar a mostrar pro cachorro o que vocês querem tá nessa próxima sequência aqui do vídeo a gente vai fazer o teste a campainha que é um teste super importante eles tendem a vocalizar bastante quando a campainha da casa toca e dessa vez a gente conseguiu fazer esse teste sem nenhum nenhuma reação de nenhum dos dois foi excelente e eu até postei esse pedacinho do vídeo no Instagram e algumas pessoas me perguntaram cadê o vídeo todo? esse é o vídeo todo então eu até falei pra dona deles nessa hora por que que eles não reagiram agora? porque a gente já vinha praticando tolerância desde o começo dessa sala então é claro que é importante você praticar todo dia você coloca o cachorro num clima diferente você modifica um pouco o contexto quando a gente tira a liberdade de escolha estabelece o que a gente quer deles a reação tende a ser menor ou nenhuma então esse é um excelente exemplo pra vocês verem várias situações do dia a dia a gente não pode esperar o pior acontecer pra corrigir a gente tem que preparar o cenário pro pior nunca acontecer eu acho que esse aí foi um ótimo exemplo nessa última parte aqui vocês vão ver a gente trocou agora só mais uma coisa que é dessa vez eu deixei a porta da caixa de transporte da minha aberta o que que a gente percebe aí é a gente tava fazendo um exercício lá fora e lá fora eu fui lá fora com o Mike e voltei ela tava extremamente agitada com a caixa fechada e eu quis fazer um teste de tolerância que eu já tinha feito desde a hora que eu fiquei em casa com ela que é deixar a porta aberta e não deixar ela sair isso é um exercício importante não quer dizer que vocês nunca vão fechar a porta da caixa tá gente mas esse é um exercício que a gente faz pra estabelecer um desafio mental pro cachorro tá quando eu falo de desafio mental esse é um ótimo exemplo a caixa de transporte fechada ela estabelece ela estabelece uma barreira física quando a caixa de transporte tá aberta essa barreira é mental ou seja estamos falando de permissividade ela não pode sair da caixa porque a porta tá aberta ela só pode sair da caixa quando eu convidar ela pra sair esse é um exercício super importante gente tão importante se todo mundo pusesse isso em prática vocês teriam uma diferença enorme com o comportamento dos seus cantos porque eu não quero que a barreira pra ela seja só física eu quero que ela tenha mais noção de que a permissão tem que vir de mim ou tem que vir do ser humano no contexto esse é um ponto essencial então a gente fez a mesma coisa que a gente fez no início indo lá fora voltando indo lá fora e voltando e ela hoje realmente mostrou que ela tá fazendo o melhor que ela pode quem conhece a Mia sabe que ela é uma micro cachorrinha mas assim com agitação de 10 cães dentro dela o que é mais difícil pra ela de verdade é ela ficar parada principalmente quando existe trânsito de pessoas ao repor dela ela é aquela cachorra que caiu uma agulha no chão ela já tá agitada vocês veem pela própria linguagem corporal dela que ela tá longe de estar relaxada mas é como eu falei um pouquinho mais cedo é importante a gente perceber os momentos que o cachorro tenta o esforço que ele faz pra completar o exercício e isso é super válido isso significa que a gente tá indo no caminho certo vocês tão vendo aí que nada tá impedindo ela de sair da caixa de transporte a não ser ela mesma ou seja ela tá entendendo a dinâmica do exercício e ela tá fazendo o melhor que ela pode dentro desse cenário pra se segurar e o Mike tá indo super bem também nessa situação em particular ele já entendeu a parte da porta da frente então ficou bem mais claro e bem mais fácil pra ele mas eu acho que no finalzinho é importante você ver que dois cães muito agitados precisam de um tratado precisam de muito exercício de paciência e tolerância e é como eu falo sempre exercício físico fenomenal e essencial mas trabalhar a mente dos cães faz toda a diferença pro convívio lembrando que a gente vive muito mais tempo com eles dentro de casa do que fora e zelar por esse convívio faz toda a diferença tá mas é isso pessoal esse foi um vídeo legal que eu quis mostrar pra vocês um processozinho mais longo esse aqui é um vídeo um pouco mais comprido do que o normal mas é como eu falei um pouquinho mais cedo quem tiver paciência pra assistir tudo vai entender o quanto de energia e a gente desgasta e a gente investe no condicionamento e contra condicionamento e comportamental de cães então acho que esse é um exemplo bacana pra vocês verem eu espero que vocês gostem tenham entendido um pouco esse como eu falei esse é uma fundamentação de início barra meio do processo então não existe nada perfeito mas existe uma construção do que a gente quer então ter esses dois cães tranquilos sentados aí sem agitar sem um em cima do outro sem pular ninguém já é um super avanço pois é pessoal cortou o áudio mas eu só queria finalizar dizendo pra vocês o seguinte apreciem cada passo apreciem cada vitória trabalhem todo dia na construção do que vocês querem as coisas não acontecem da noite pro dia não existe passo de mágica existe prática por tudo isso em prática todo dia que com certeza vocês vão ter um excelente resultado tá bom pessoal mas é isso quero agradecer a todos que estiveram até aqui se vocês tiverem dúvidas sobre esse e outros vídeos por favor deixem nos comentários aqui que vai ser um super prazer ouvir de todos vocês tá bom pessoal um beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo